Dessa parte, aqui pra frente da história de expedito, ela deixará de ser contada por mim e seguirá sendo contada pela própria vó Cecília. Ela disse que a maioria dos fatos que aconteceram foram longe de sua presença, mas que sempre chegaram a ela de alguma forma. Isso que vou contar agora aqui, por exemplo, teria sido contado pelo meu bisavô. Seguimos então com vó Cecília contando. Depois de uma mesa dominical, o padre mandou que chamasse meu pai lá na sacristia. Ele teria lhe aplicado uma bela reprimenda. O que é que vocês andam afirmando por aí, Jaquim? Não sabe que o povo é sedento dessas coisas? Quer mesmo levantar fervura, não é? Não, ô, seu padre, com todo respeito. Minha família não é disso, não. Olha com as ânsia o conhece nós. O que nós disse, todo mundo ouviu. O filho Siqueira não é menino igual os outros, não. É um enviado, seu padre. Enviado de Deus. Faz coisa que até o Zói duvida. Meu pai disse que o padre só o observava, que não repreendeu mais. Apenas encarava o modo abismado, como meu pai contava. Tá certo, tá certo, Jaquim. Mas esse velho padre aqui há de insistir que você pare com essas histórias, homem. Os Siqueiras são gente quieta. Comoda ninguém. Gosta do sossego, tês. Liberato já veio aqui pra falar que tem sitiante batendo lá até de madrugada atrás do menino. Tão pedindo tudo que é favor pros coitados. Meu pai contava que nessa hora não se aguentou. Ô, seu padre, com todo respeito. Mas se o senhor visse o que nós vimos, ia lá chamar também. Manel disse que ele ajudou a desatolar. Não é um, não. Mas dois bois, seu padre. Que ele já nem contava mais que desatolasse. Lá no sítio do Jumar foi com a égua que tava parindo. O menino foi lá e ajudou a trazer o potrinho pra vida. Que que ele fez, eu não sei. Só sei que salvou a mãe e o filhote, que tava padecendo. Ia morrer os dois. Mas o senhor tá certo. Os Siqueiras são gente quieta. Merece sossego. Vou falar com o povo pra deixar eles em paz. Abença, seu padre. Deus abençoe, Joaquim. Deus abençoe. Papai deixou a sacristia e topou com o Liberato. Ao cruzar com ele, tocou o seu chapéu e cumprimentou o farmacêutico. Quem também tava ouvindo o sermão do padre no nosso pai eram Tião e Domingos. Os dois estavam atrás do sino, ouvindo tudo no andar de cima. Já pensavam em deixar o esconderijo. Mas quando viram o Liberato adentrar a sacristia, se esconderam. O farmacêutico da vila era capaz de colocar medo até mesmo nos adultos. Era parteiro, curandeiro e tido como médico pelos sitiantes, uma vez que ali não havia nenhum. A criançada da vila tinha pesadelos com aquele homem gigante, por conta das vacinas e injeções infligidas por ele. Era feito um braço direito pro velho padre, que o chamava pra tudo. Em suas horas vagas tocava a pequena farmácia da vila. Meus irmãos contariam depois que quando o Liberato entrou na sacristia, o padre teria pedido silêncio. Como se desconfiasse da presença dos dois. Nesse momento, os dois teriam deixado até mesmo de respirar, ficando imóveis pra não serem descobertos. Abaixo dos pés dos meus irmãos, o padre e o farmacêutico retomaram a conversa. Vá até o Siqueira, entregue-se imediatamente. O menino tá enturmando, onde é que tão com a cabeça? Tão longe, senhor, tão longe chegamos pra isso. Meus irmãos se olharam confusos. Ouviram a porta se abrindo e os dois saírem rumo ao Santíssimo. Vamos, Domingos, temos que falar com o padre. Nosso pai tá inventando nada, não. Será que ele sabe do oceano Rio ou dos bois atrás da Chiquita? Meus irmãos seguiram o padre e viram quando o liberato deixou a igreja. Pararam então na porta do Santíssimo, onde o padre havia entrado. Viram quando o clérigo ajoelhou-se e começou uma oração. Nessa hora, Domingos ouviu um gemido do Tião. Ai, dona Liana, que que é isso? Reclamou meu irmão mais velho. Em seguida, Domingos também sentiu sua orelha queimando. O que é que vocês dois estavam espionando lá em cima, hein, seus fuinha? Limpar o ensino vocês não querem não, né? Disse a beata azeladora da igreja. Meu pai já tinha me subido na carroça quando vi que meus irmãos vinham correndo. Senhor liberato iria conosco até a chácara de expedito. Senhor Joaquim, vocês me dão uma carona até a chácara do Siqueira? Meu pai confirmou. Tião subiu e depois ajudou Domingos. Seu liberato foi o último a se ajeitar na beirada da nossa carroça. Aposto uma saca debulhada que tá tudo ali naquele envelope. Cochichou o Tião olhando pro bolso da camisa daquele homem grande. Domingos concordou com ele com a cabeça. Do que é que vocês dois estão falando? Eu quis logo saber. Fica quieta, entre o Joda. Em casa te explicamos. Seguimos o trajeto apenas com nosso pai conversando. Andamos por cerca de 20 minutos, quando um dos filhos do Jumar veio até a estradinha. Senhor Joaquim, Senhor Joaquim. Ele fazia sinal no meio da estrada pra que parássemos. Quando o papai freou, a poeira da estrada quase tampou o João. O garoto foi logo nos dizendo. Precisamos de ajuda, Senhor Joaquim. Venha. Papai, mamãe, seu liberato e todos nós descemos. Adentramos no sítio de Jumar, que tinha um bom pedaço de terra pra andar. Até que por fim chegássemos à propriedade deles. Mesmo um pouco mais afastada dos adultos, ouvi João dizendo que tava tudo morto. Tudo, Senhor Joaquim. Tão tudo morto. Só sobrou o negão. Ainda assim, tá lá dentro da casinha dele. Tá rosnando pra todo mundo. Notei que o João tava tremendo e com a voz de choro. Ele era o filho mais velho de seu Jumar. Já devia ter uns 17 anos. De longe vimos que a mãe dele vinha em nossa direção. Ela correu e abraçou minha mãe aos prantos. Os homens seguiram. Mas a mulher pediu que não me deixassem seguir. A família de Jumar criava porcos, galinhas, patos. Tinha ainda duas vacas e dois cavalos. E também um potrinho. Todos os animais pequenos estavam mortos. Inclusive o pequeno cavalinho que tinha acabado de nascer. Já as vacas e os cavalos haviam desaparecido. Eu não pude ver. Mas o cheiro já começava a incomodar. Ninguém sabe, comadre. Foi uma bagunça só. Os bichos estavam tudo gritando no desespero. Jaquim e Jão saíram pra ver o que era. Mas era tarde. Tava tudo daquele jeito que tá. Meus irmãos que tinham ido atrás dos adultos estavam voltando. Quando chegaram até nós, pareciam dois bebês apavorados. Domingos ficou mais perto da minha mãe. Agarrada a saia dela. Enquanto o Tião tava de olhos arrecalados. E as vacas? E os cavalos? Não acharam? Não, Jena. Por isso que chamamos vocês. O Jão foi lá na casa do Siqueira pedir ajuda. Mas o menino deles não tá bem. Ele vai ter de atrás sozinho. Antes que o pior aconteça. Mas o que é que o Dito tem, dona Sabina? Eu perguntei preocupada. Não sei, Cecília. Eles não falaram nada. Só que tava doentado. Ei, Tião. Leva Domingos e Cecília pra casa. Eu vou ficar aqui com a dona Sabina e ajudar com essa bagunça. Almoce e se tranque lá dentro. Nada de terreiro hoje, tão ouvindo? Nós obedecemos imediatamente, como sempre fazíamos. Caminhamos até a carroça, mas Liberato nos alcançou. Eu vou com vocês, crianças. Tião encarou o homem que tomou as rédeas das mãos dele. O senhor não vai ficar aqui pra ajudá-los? Perguntou meu irmão. Liberato apenas respondeu. Eu volto mais tarde. Antes preciso ir até o Siqueira. A carroça da minha família nunca correrá tanto naquela estrada. Era como se nosso cavalo tivesse apavorado pela presença de Liberato. Eu me segurava em Domingos e ele em mim, como podíamos. Ei, senhor, responda uma coisa. O que foi que matou aqueles animais todos? Será que foi veneno? Tião perguntava. Não sei não, meu filho. Não sei não. Respondia o farmacêutico. Quando alcançamos a porteira de expedito, Liberato agradeceu. Passou as rédeas pra mão de Tião e desceu da carroça. No bolso dele ainda dava pra ver o envelope que saltava. Aposto que ali estão as respostas pra isso tudo. Sussurrou meu irmão mais velho. Se eu pelo menos pudesse ler o que o padre mandou. Insistia Tião se afastando da chácara. Vimos que a mãe de expedito já esperava na porta. Mas o que estava naquele envelope jamais seria lido por nós. Ao terminar de ler, o pai de expedito queimaria o bilhete ali mesmo no fogão a lenhas. Enquanto a mãe do garoto virava a última caneca esmaltada de água no coador de pano. Liberato degustou o café dos velhos amigos e levantou-se. Precisava ver expedito que ardia em febre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto